Hoje eu vou voltar pra Revoada Vou tá sempre com duas pra casa Chegar de magoar o coração Vou reativar meu modo bailão Hoje eu vou voltar pra Revoada Vou tá sempre com duas pra casa Chegar de magoar o coração Vou reativar meu modo bailão Hoje o celular é no modo avião Os traque posta foto sem localização Então ativa meu sócio que hoje vai dar bom Tem Royal Salute, uma garrafa de xandom Acho que eu não volto hoje não Eles tão me ligando, mas é tchau pra relação É macha no bailão, é fire no balão Vou colocar em dia os planos Hoje eu vou reativar na sexta-feira Vou dar as prelimina com as mandraqueiras Hoje ela quer dar um rolé na panameira Tentar me prender na cama feiticeira Hoje eu vou reativar na sexta-feira Vou dar as prelimina com as mandraqueiras Ela quer dar um rolé na panameira Vou dar as prelimina com a feiticeira Hoje eu vou voltar pra Revoada Vou tá sempre com duas pra casa Chegar de mago ao coração Vou reativar meu modo bailão Hoje eu vou voltar pra Revoada Vou tá sempre com duas pra casa Chegar de mago ao coração Vou reativar meu modo bailão Eu perdi muito tempo Dedicando meu tempo a você A ilusão fantasiada de prazer Mexeu com a minha mente parente do MD O jogo da sedução, sensação de poder Ela é bandida treinada Pensa toda hora na farra Felina eficiente na garra Nós que conduz a caminhada Viu a matilha de lobo, o Guara atendeu nada Eu vivo hoje o que sempre sonhei Convicto que tudo é só o começo Sua vida é muito louca e tudo tem um preço Nasci abençoado com o dom de berço E eu sigo a caminhada Junto com as primas, tô na madrugada Tô offline e não ligo pra nada Só vou dormir se vir comigo duas gatas Hoje eu vou voltar pra Revoada Vou tá sempre com duas pra casa Chegar de mago ao coração Vou reativar o modo bailão Hoje eu vou voltar pra Revoada Vou tá sempre com duas pra casa Chegar de mago ao coração Vou reativar meu modo bailão Hoje eu vou voltar pra Revoada Vou tá sempre com duas pra casa Chegar de mago ao meu coração Vou reativar esse meu modo bailão Hoje eu vou voltar pra Revoada Vou tá sempre com duas pra casa Hoje eu vou voltar pra Revoada Vou tá sempre fundo a sua casa Chega de magoar o coração Vou reativar meu modo bailão Hoje eu vou voltar pra Evoada Vou tá sempre fundo a sua casa Chega de magoar o coração Vou reativar meu modo bailão